Terceiro N tá 10 a 1 Gigante de Lima Tá com 1 Gesebs tá com 10 Enquanto tava gravando lá Teve um lance aqui bonito Da dona Mica Que é a mãe Da Miki Tá jogando aqui pelos negreiros Defendeu bonito uma bola aqui Com o Xoto E matou bonito no Fasco Olha só que defesa Bela defesa Quem tá jogando aqui de primeira base É a Marisa Jogo aqui entre negreiros e Kiyo Opa é outro placar É aqui ó Tá 6 a 5 Pro negreiros contra Kiyo O jogo duro Tá tirando fotos aí Negreiros pelo jeito Já liquidou o jogo Acabou porque ali já estão Aqui é o Kiyo Que tá a Carla do Tozan O jogo aqui é tão animado Quanto torminha aí Quando tem tibol de beisebol Que tem de tchambachanta Uma gritaria legal Da hora Aí ó Aí ó 3 mil torcedores Pra cada lado Bom Já tem alguma coisinha Pra gravar aí Negreiros e Kiyo A vitória do Negreiros Com belíssima atuação Da número 10 Que é a mãe da Miki A número 10 Agora vamos gravar aqui A nossa turma Que tá 10 a 1 É a Miki Vem a Gabi Tchau Dona Gabi Já roubou base A Miki E já foi pra terceira Bom Mas será que não vou gravar Uma batida decente É possível De novo não foi Como tá de feio Isso aí é uma batida Olha a Tami Difícil até de achar Um lugar pra gravar Por cima da tela E entra ali a Miki Faz o décimo primeiro ponto Do Gigantia Serbs Um lugar pra gravar Terceira Sim Vamos embora O G1 Up Um dia Também Abaixo Vamos lá Obrigado.